E aí, na minha época não tinha isso, comprava uns merda em Orlando, uns cigarrinhos, lembra aqueles podres, filha da puta, queimava a boca, lembra os ticano chatão, bom, enfim, é, o Ticara Catica é o seguinte, ele quer, primeiramente, não quer dizer, é aquela coisa que você esquece de dizer o que que é, como é que é o nome disso aqui mesmo? O restaurante lá de Curitiba, o Ticara Catica lá, caralho, o Ticara Catica é qualquer coisa, que você não lembra. Puta, eu fui no podcast, no Flow, legal, tava o Monaco e o, porra, o Ticara Catica. O Ticara Catica. Quando você esquece, as coisas você manda, entendeu? Mas começou isso porque o Bola acabava a rádio, ali do... Vamos de música, vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Aí o Bola, com a namorada dele. Era uma só, caralho. A Tinana, a Salana, a Salana, a Ticara Catica. Não, 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 não. Não chamava de Ticara Catica, tá louco? Aí, fudeu, meu irmão. Era Tinine, Tinine, Tininin. E aí, o Carlinhos começou a zoar. Pô, que Tinine, Ticara Catica, e pegou essa porra, velho. E ficou Ticara Catica pra ver a sua vida. O cara fala Ticananina, Camila. Mas graças a Deus, salvei a gente, que tem o nome do podcast. Não, mas pera aí, mas pera aí. Senão não tinha. Mas pera aí, por que que tu falava assim mesmo com a mina? Não, mas não com essa voz de besta, né, velho? Então como é que tu falava com ela, então? Assim, ô, Tinine, tudo bem? Como é que você tá? Não era assim, não. Como que era? Era... A Tanana. Você tá imitando o outro lá, velho. Juro por Deus. Esse é o como, Jânio? Esse é o Hidromel. Eu tô com um pouco de... Há uns duas semanas com a do Ticara Catica, um pouco de... Ticara Catica no estômago, sabe? Tá, tá, tá. Um pouco de gastróleo. Viagem, viagem, viagem. Chamava Tinine e ficou Ticara Catica pro resto da vida, cara. Como é que é o nome dela? Era Bianca, era Bianca. E tu chamava de quê? Tinine, Tinina. Ele tá com vergonha de falar, mas era bem constrangedor. Não, mas não era assim. Constrangedor pra quem? Era constrangedor. Pra quem? Pra gente lá. Pra todo mundo que ouviu isso. Ela zoava, né, velho? Era só sair de perto. Constrangedor. Não, é só você. Constrangedor. A tanana. Porra. A tanana, mano. Vamos falar que é constrangedor a mulher com o padre? Aí nós vamos ver o que é constrangedor. Não, mas ali foi brabo. O que é que é constrangedor? O que é constrangedor? Eu não vou falar que ele fica tristinho. Não, eu não fico triste. Fica tristinho. Não. Foi constrangedor? Cara, 20 anos de convivência diária. Tem história pra caralho. Pra caralho, imagino. Dá uns 50 flores. Tem história pra caralho. 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 Tchau.